O domingo foi dia de levantar cedo e participar da corrida Xenxerê Cidade do Coração. Foram mais de 370 participantes. Tudo pronto, estamos aí ansiosos para o cronômetro fechar 8 horas e a gente largar essa energia positiva aí na cidade de Xenxerê. Show de bola, preparado, vamos pra cima! Tudo pronto! Tudo na expectativa, estamos aguardando. Todos preparados, aquecidos e boa corrida pra todos! É isso aí! Dá-lhe grupo Estação, Faxinal dos Guedes! Tudo certo, tudo ótimo, estamos aí em Slinha Academia Feminina de Xenxerê! Bola forte! E às 8 da manhã foi dada a largada. O percurso de 5 quilômetros foi no centro da cidade e coroou como vencedor Paulo Lemes, de Xaxim. Paulo, 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 é o nome da feira! Com certeza isso aqui vai pro meu colega que tá vindo, chegando aqui em segundo lugar, o Guilherme Socol. Aluno nosso aí da nossa equipe, da equipe Taz do Xaxim. Por incentivo a ele e motivação. A disputa foi organizada pela Associação dos Corredores de Rua de Xenxerê, a Acorxã. Um grande público, tudo muito bem organizado, ótimos patrocinadores nos ajudando, nos apoiando, assumindo, ajudando na causa aí. Tá excelente! A Corrida Kids também foi destaque, movimentando as redes sociais com muitos registros. Um momento marcante foi a participação de Clara Duran, que tem paralisia cerebral, e foi para a disputa com a tia Aira Brandelero. Um bom exemplo de inclusão e de que todos podem participar. Que não tenha dúvida que é importante, é necessário fazer uma atividade física para a saúde, né? Para ter uma qualidade de vida melhor. Venha para fazer uma atividade conosco, nós também aqui em Xenxerê temos toda segunda, na quarta-feira, às 19h30, no estádio do Municipal. Não tem treinamento, tem professor lá que acompanha, faça o treinamento lá, inicia, cada um vai começar no seu limite, né? Devagar, é sempre bom começar, não importa a idade, não importa, não tem tempo para começar. A cobertura da Corrida Xenxerê Cidade do Coração contou com o apoio de Cicobi Credimoc. Faça parte! Ideal Veículos, o carro ideal para você, está aqui! O carro ideal para você, está aqui!